Vocês estão preparados? Pois a partir de agora, vocês estão curtindo os sons da 027 Copia não, filha da puta Papá da bunda me forjou, essa voz da bunda me forjou Só porque com uma amiga dela, ela não come da xereca Só porque com uma amiga dela, ela não come da xereca Caralho, filha da puta, rebola jogando a puta Caralho, filha da puta Toma a sequência de tapa da boca Toma a sequência de toma a sequência de toma a sequência Toma a sequência de toma a sequência de toma a sequência Papá da bunda me forjou, essa voz da bunda me forjou Só porque com uma amiga dela, ela não come da xereca Só porque com uma amiga dela, ela não come da xereca Caralho, filha da puta, rebola jogando a bunda Caralho, filha da puta Toma a sequência de tapa da boca Toma a sequência de toma a sequência de toma a sequência Toma a sequência de toma a sequência de toma a sequência Papá da maconha, eu quero várias posições Na onda da maconha eu quero várias posições De frente, discórdia, de quatro, de lado De frente, discórdia, de quatro, de lado Vai fuder minha xereca fumando um baseado Vai fuder minha xereca fumando um baseado De frente, discórdia, de quatro, de lado De frente, discórdia, de quatro, de lado Vai fuder minha xereca fumando um baseado Vai fuder minha xereca fumando um baseado Olha aqui, essa vó da bunda me forjou, essa vó da bunda me forjou Só porque é como amiga dela, ela não come da xereca Só porque é como amiga dela, ela não come da xereca Caralho, filha da puta, rebola, jogando a bunda Caralho, filha da puta, toma esse pedido, tá pra boca Toma esse pedido, toma esse pedido, toma esse pedido Toma esse pedido, toma esse, toma esse, toma esse, toma esse, toma esse pedido Essa vó da bunda me forjou, essa vó da bunda me forjou Só porque é como amiga dela, ela não come da xereca Só porque é como amiga dela, ela não come da xereca Caralho, filha da puta, rebola, jogando a bunda Caralho, filha da puta, toma esse pedido, tá pra boca Toma esse pedido, toma esse pedido, toma esse pedido, toma esse, 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 toma esse pedido, tá pra boca Na onda da maconha eu quero várias posições Na onda da maconha eu quero várias posições De frente,ось-coce, de quatro De lado, de frente, de escoce De quatro, de lado Vai fuder minha xereca fumando um baseado Vai fuder minha xereca fumando um baseado De frente,ось-coce, de quatro De lado, de frente, de escoce De quatro, de lado Vai fuder minha xereca fumando um baseado Vai fuder minha xereca fumando um baseado